Música Olha aí Que bonito Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu posso pular ali? Tá te zoando Mas você segura ela aí Que ela já tá querendo aí de novo Ô tia, na busa não tia Tá molhada aqui É tia que tá vendo onde a senhora tá aí Olha a cabeça Tia 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 Tira foto da tia aqui Aí pega minha cachoeira aí lá atrás Vira aí tia pra tirar foto da senhora Você tá filmando? Você vai cair, vai pra lá Que foda Que foda Que foda Que foda Que foda Peraí, peraí que eu quero bater uma foto Não, não vou falar Que foda